Oi pessoal, tudo bem? Eu já tô com mais uma receita aqui, gente. Hoje eu vou fazer para vocês uma parmegiana de carne moída ao porco. Vamos lá? Aqui, gente, eu tenho batata cozida amassada, né? Aí eu não coloquei o sal não, tá? Coloquei agora por cima aqui, ó. Eu já cozei sem o sal, tá? Aí eu coloquei aqui o sal, orégano, um queijo ralado que já tá derretido lá, que eu botei nas batatas quentes, e coloquei também uma colher bem cheia de requeijão cremoso, tá bom? A quantidade de batata, gente, é que vocês for fazer, tanto que vocês preferirem, tá bom? A carne moída também do mesmo jeito, a carne moída eu só refoguei ela com sal e alho, tá bom? Aqui eu tenho um tomate, uma cebolinha picada, cebola, né? Picada. Aqui eu tenho 150 gramas de mussarela e aqui eu tenho sachê de molho de tomate, tá bom? Aí vocês vão misturar aqui a carne na batata e vão dar uma mexida. Pronto, gente, ó, eu já misturei aqui, vou colocar aqui a cebolinha e o tomate. Aqui vocês podem estar botando o tempero que vocês desejar, tá, gente? Pronto, gente, aqui eu já untei uma forminha, tá, com óleo, tá bom? E aí vocês vão colocar a mistura da batata com a carne moída aqui, vai amassando assim, pra ficar bem cestinho, tá? Aí pronto, gente, ó, já firmei tudo e na forminha, tá? Aí vocês vão colocar o molho de tomate, tá bom? Pronto, gente, ó, como é que ficou bonito, né, gente? Vou botar aqui nesse cantinho, tomar um pouquinho. Agora, gente, vocês vão colocar o queijo mussarela, ó. Pronto, gente, já coloquei o queijo, tá bom? Agora, o que sobrar aqui, gente, vocês podem estar botando por cima, tá? Vai ficar bem gostosozinho também, tá bom? Aí eu vou levar ao forno, gente, pra poder o queijo derreter, ou então dar uma gratinada, aí quando tiver prontinho, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Oi, pessoal, estamos de volta, tá aqui, gente, nossa receita, como é que ficou, ó, vou cortar aqui pra vocês verem, tá? Tá quente, gente, não faz ideia, tanto que tá quente. Vou tentar pegar aqui. Aí, gente, ó, vou botar no prato, mas nem vai precisar. Tá vendo, gente, como é que vai ficar? Essa é a nossa receitinha de hoje, gente. Se vocês gostou, dá o seu gostei, comente, tá? Compartilhe. Dá um abraço, fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Obrigada por tudo aí, tá bom, gente?